Obrigado por estar aqui em mais um Café do Arquivo. Hoje temos aqui o prazer de ter a professora Rita Espanha, que é investigadora do SCTEI, do CIEJ. Não, professora do SCTEI, investigadora do CIEJ. E nós já nos conhecemos há uns anos e tivemos o prazer de ter algumas atividades em conjunto. E relembrando, eu vou pôr aqui também no chat um evento que nós fizemos, o tempo passa a correr. Eu estava a ver quando é que tinha sido isto, já foi em 2015. Foi em 2015. Então, isto realmente... E na altura a apresentação foi acerca do papel do arquivo. Ainda chamávamos o arquivo da web portuguesa, ainda usávamos o nosso nome de projeto, usávamos arquivo.pt, na investigação em ciências sociais. E eu achei muito engraçado esta apresentação, porque a Rita disse que tinha feito isto num instante e a apresentação ficou mesmo muito interessante, acerca da evolução dos mídias online. Coisas que eu nunca tinha pensado, porque pronto, não é a minha área. Não tenho sensibilidade, mas a maneira como a forma de comunicação mudou ao longo do tempo. Foi uma apresentação muito interessante. Acho que não gravámos em vídeo, mas temos os slides, que estão aqui nesta ligação que eu coloquei agora. Se quiserem revisitar, podem ver. Eu própria já não me lembro muito bem. Mas podem ser que deem jeito para algumas aulas. É verdade, é verdade. E pronto, e sem querer roubar mais tempo, eu deixo o microfone para a professora Rita Espanha fazer a sua apresentação hoje, mais este café do arquivo. E muito, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço, mais uma vez, terem interesse naquilo que é o meu trabalho e naquilo que tem sido o meu trabalho de investigação nos últimos anos. Este tema, em particular, e eu, na altura em que o Ricardo falou comigo, acabei por avançar um bocadinho com esta ideia de trazer para esta discussão o tema da saúde na internet, porque, de facto, tem sido a minha área de investigação nos últimos anos. Desde 2005, mais ou menos, que eu comecei a trabalhar sobre a presença da saúde na internet e a sua importância, mas mais do que a presença, e uma vez que eu sou socióloga de formação, aquilo que muito me tem interessado nestes últimos anos, nesta área, é perceber também o que é que é essa presença e o que é que as utilizações que as populações fazem no campo da saúde, utilizando para isso as novas tecnologias em particular, os mídias em geral, mas as novas tecnologias e a internet em particular, nas suas diversas formas, que até aos nossos dias, como vocês sabem também, tanto têm mudado, o que é que isso tem alterado naquilo que é a relação dos indivíduos com a saúde, com a sua saúde, com a saúde dos seus familiares, etc. O Daniel já me apresentou, portanto não vou perder tempo com isso. De facto, a única coisa que faltava acrescentar daquilo que o Daniel disse era precisamente que a minha área de investigação nos últimos anos, apesar de eu dar aulas no campo da comunicação, da área das ciências da comunicação e da sociologia da comunicação, tenho-me especializado muito e tenho feito a maior parte do meu trabalho de investigação no campo desta ligação entre a saúde e as tecnologias e os mídias, etc. E é um bocadinho essa experiência, no fundo, e essas conclusões dos diversos trabalhos de investigação que tenho vindo a realizar ao longo destes últimos quase 20 anos, que vos trago aqui alguma informação, algumas conclusões, ou seja, não vos vou apresentar a investigação de forma sistemática, mas sim conclusões e aspectos relevantes dessa investigação que tem vindo a ser realizada. Em primeiro lugar, o que eu penso que vale a pena destacar é esta ideia que, apesar de tudo, parece evidente, mas não é tão evidente como isso, porque é bastante recente. Esta ideia de que a saúde é uma das preocupações centrais para os cidadãos nas sociedades contemporâneas. Eu acho que isto, no momento em que estamos a viver, essa pandemia torna-se particularmente relevante e é até interessante verificar como nas diversas pandemias e epidemias e outro tipo de doenças que têm vindo a ser enfrentadas pelas populações ao longo da história, talvez nunca nenhuma outra como esta que nós estamos a viver agora teve um impacto mediático como agora tem. E isso tem dois aspectos que vale a pena realçar. Por um lado, é o facto da saúde ter vindo progressivamente a tornar-se cada vez mais central para os cidadãos nas sociedades contemporâneas, muito mais do que já foi de outras eras, e simultaneamente também o papel dos mídias e o papel da internet, das redes sociais, das formas de comunicação online e offline, mas principalmente o facto de nós podermos partilhar muita informação, interagir em tempo real, etc., trouxeram uma importância dos próprios mídias para a problemática da saúde e do seu entendimento. E isso em dois aspectos, não é? Não só na construção das representações sobre saúde, que todos nós vamos fazendo, mas também no domínio das práticas, não é? Naquilo que é a nossa prática em termos de saúde. E as tecnologias de informação e comunicação são, assim, ou pelo menos assim, a investigação nos tem permitido concluir, instrumentos para a construção da autonomia dos sujeitos. E já vamos perceber melhor o que é que isso significa. Por um lado, elas oferecem aos indivíduos, elas, as tecnologias de informação, a possibilidade daquilo, podemos chamar de resistência e de autonomia, face a outras contradições que são inerentes das próprias sociedades modernas. Por outro lado, estes fluxos permanentes de informação permitem-nos aceder a todo um universo, que antes nos estava vedado, de informação e, por outro lado, explorar aquilo que podemos chamar a potencialidade das redes, não é? Em termos de interação, de conhecimento, de partilha, etc. E assim, temos este aspecto que é grandes quantidades de informação sobre saúde e medicina também são cada vez mais disponibilizados a partir de diversas fontes, numa multiplicidade de canais informativos, tanto os mídias propriamente ditos, como todo o tipo de interações que nós vamos desenvolvendo com médicos, profissionais de saúde, familiares, amigos, colegas de trabalho, muitas vezes este tipo de comunicação, esta multiplicidade de canais tem também uma base que é a base da internet. Assim, há duas questões que se revelam muito importantes quando olhamos para estas questões da medicina e da saúde e da internet. Por um lado, perceber porque é que os mídias são tão importantes ou se tornaram tão importantes na gestão das emergências médicas e do cuidado de saúde. Eu acho que isso é muito evidente também neste momento que nós estamos a viver agora. Por outro lado, do ponto de vista daquilo que é a análise social, digamos assim, que os próprios especialistas nos dizem, é que nós vivemos em sistemas, numa sociedade onde confiamos em sistemas que são impessoais, de especialistas, como por exemplo as indústrias da produção alimentar, as indústrias públicas de saúde, os serviços, os mídias, em que nós confiamos quase cegamente para nos dar a informação que julgamos ser indispensável para as nossas vidas, mas também, por exemplo, neste caso, os sistemas farmacêuticos, de investigação científica, etc. Enfim, há uma série de aspectos que compõem a forma como nós vivemos esta problemática da saúde da sociedade moderna. De alguma maneira, nós vamos precisar destes mídias para nos dar um reforço para a nossa segurança ontológica, como diz Giddens, e que nos é dada não só pelos seus conteúdos, mas também pelo seu formato, não é? E aqui a questão da internet volta a ganhar um valor muito grande. Já há muito tempo desde que os mídias, nos seus diversos formatos, entraram de forma mais permanente nas nossas vidas, que os sociólogos reconhecem o seu poder na construção social da realidade. Ou seja, aquilo que nós conhecemos como real, é real nas suas consequências. Portanto, toda a informação que nos é transmitida no campo da saúde tem sempre consequências também no modo como nós lidamos com esses aspectos. Por exemplo, algumas instituições muito conceituadas, o Healthy People, por exemplo, define a comunicação em saúde como algo que se dedica ao estudo e à utilização de estratégias comunicativas que contribuem para influenciar as nossas decisões individuais e coletivas, centradas nas questões da saúde. E claramente a internet tem vindo a ganhar um espaço enorme nas nossas vidas no campo da saúde. Porquê? Porque as decisões que nós tomamos nessa área baseiam-se necessariamente ou devem basear-se em conhecimentos, mas também em atitudes e práticas que diz respeito tanto ao conhecimento da saúde em termos genéreos como aos cuidados de saúde propriamente atitudes. E portanto, com o evoluir dos tempos, e também cá em Portugal, apesar de um bocadinho mais tarde, este campo de análise tem feito uma interface entre comunicação e saúde e tem vindo a ser progressivamente reconhecido como um elemento muito importante para melhorar a saúde, tanto pessoal como pública. E no campo da saúde pública, em termos de prevenção da doença, promoção da saúde, em termos de comunicação de risco, como nós temos também vindo a presenciar nestes últimos meses, a comunicação em saúde e as diversas formas de fazer chegar às populações tornaram-se centrais naquilo que é a nossa relação social também, a nossa vida em comunidade. De alguma maneira, todos os objetivos das atividades de comunicação em saúde, quando são pensadas e delineadas, podem nos ajudar efetivamente a compreender melhor a nossa saúde, os nossos familiares, as necessidades das nossas comunidades e, de alguma maneira, fazer com que as nossas práticas contribuam para o bem-estar coletivo. Como é que nós devemos interpretar neste contexto, então, o papel da comunicação? Por um lado, esta é aquilo que já aqui tínhamos falado, que era a determinação do estatuto individual e coletivo de saúde. Agora, o que é que isso significa efetivamente em termos de prática? Alguns dos exemplos que, em geral, os teóricos e também quem desenvolve campanhas e trabalho na área da comunicação em saúde, os próprios aspectos relacionados com a melhoria dos cuidados de saúde, para pessoas com doenças crónicas, agudas, etc. Para reduzir o impacto de fatores socioeconómicos, que também são fortíssimos em termos de cuidados de saúde. E, no caso da comunicação de prevenção da doença e promoção da saúde e, nos casos de comunicação de risco de saúde pública, eles são muito evidentes. Recentemente, é possível, de alguma forma, afirmar que esta comunicação em saúde foi aceita como uma ferramenta válida para a promoção da saúde pública, desempenhando papéis muito específicos que nós temos vindo a acompanhar. Desde melhorar o conhecimento e a consciência das questões de saúde, influenciar percepções, demonstrar e ilustrar capacidades, mostrar benefícios e mudanças de comportamento, melhorar ou incrementar a procura de serviços de saúde, reforçar conhecimentos, refutar mitos e preconceitos, temos vindo a assistir a isso também nos últimos tempos, facilitar o relacionamento entre instituições, proteger ou salientar uma questão de saúde ou de um grupo, etc. O que a teoria, de alguma forma, nos demonstra é que estes reforços na comunicação em saúde levam a melhorias nos cuidados de saúde e na própria percepção da saúde. Essas alterações, de uma forma global, podem nos ajudar também a compreender, deixa-me controlar um bocadinho aqui o tempo, senão isto vai ser difícil, para uma maior equidade em termos de saúde também. E contribuir para melhorias na prevenção, como nós já tínhamos falado, motivando mudanças de comportamento, adesão a tratamentos, neste caso, por exemplo, da pandemia, a próprios comportamentos não de tratamento, mas de comportamentos de risco que podem ser evitados, etc. E, portanto, tem a comunicação em saúde, neste caso, tem um papel crítico na área da saúde, como nós temos vindo a ver. Podemos sintetizar, assim, o conceito de comunicação em saúde, como o tal estudo e utilização de estratégias de comunicação para informar, influenciar as decisões dos indivíduos, das famílias e das comunidades, no sentido de promover a sua saúde e os comportamentos de risco que nós já tínhamos visto anteriormente. Eu gostava agora de passar para o tema, precisamente, da autonomia, da saúde e da comunicação, que é aquele tema que, de alguma maneira, tem sido mais caro nos processos de investigação que temos envolvido nos últimos tempos. Um dos principais aspectos que nós tentamos compreender quando tentamos fazer esta ligação entre uma construção da autonomia na saúde e o papel da comunicação mediada é tentar perceber, precisamente, se os mídias contribuem para a autonomia dos sujeitos no campo da saúde, se entendermos essa autonomia enquanto a possibilidade da afirmação do indivíduo na sua capacidade de pensar, de agir, etc., em função dos seus próprios critérios, dos seus valores e dos seus esforços. E que essa autonomia no campo da saúde se vai construir principalmente face às instituições de saúde e aos profissionais de saúde. O que nos tem vindo a ser possível verificar ao longo destes últimos anos é que a internet começa a surgir claramente como uma alternativa a métodos mais tradicionais de obtenção de informação sobre saúde. Isto já dura alguns anos, mas no caso português tem-se efetivado de uma forma muito mais real mais recentemente do que noutros países. E, por outro lado, estes fluxos constantes de informação, tanto na internet como em televisão, por exemplo, incentivam os cidadãos a serem mais responsáveis pela sua saúde e dos seus familiares. E, portanto, há aqui três aspectos que vale a pena realçar. Por um lado, o significado das práticas quotidianas de informação e comunicação, na forma como cada um de nós gera a problemática de saúde. Por outro lado, a tal questão de perceber se a mediação afeta ou não as práticas em representações e saúde. E, por último, compreender então o papel dos mídias e, em particular, no caso concreto hoje em dia, das redes sociais online ou de outros aspectos, outros conteúdos online na construção destes projetos de autonomia no campo da saúde. Autonomia entendida, como eu já tinha dito antes, desta forma, não é? A nossa capacidade de pensar e agir em função dos nossos critérios, valores e esforços. Mas também no sentido de um conceito mais abrangente, que é o de empowerment, que o indivíduo pode construir em relação ao sistema de saúde, não é? O indivíduo que, de alguma maneira, se apresenta perante estes sistemas tradicionais, armado, não é? Entre aspas, como está no slide, com a informação que se encontra também e, muitas vezes, de uma forma muito ativa na interna. Os projetos de investigação, nos quais, de alguma forma, me baseei para alguma da informação e das conclusões e dos dados que aqui vos apresentam, foram desenvolvidos no âmbito do SIES, que é o centro de investigação a que pertenço, do ISCTE, a maioria dos quais apoiados pela Fundação Carlos Kulbenkian. Eu comecei a desenvolver estes projetos em 2005, com o tal projeto da saúde na era da informação, mais tarde outro projeto chamado a saúde em rede veio aprofundar e desenvolver outros aspectos desta abordagem, de tentar compreender o papel dos mídias e da internet em particular na nossa relação com a saúde e, mais recentemente, já em 2015, um outro projeto sobre a literacinha em saúde, de que falarei um bocadinho mais à frente, foi também desenvolvido sob a minha coordenação, também com o apoio da Fundação Carlos Kulbenkian e onde aproveitámos também para tentar compreender que se tinha havido grandes mudanças e qual continuava a ser ou não o papel da internet e das tecnologias de comunicação e informação no campo da saúde para os portugueses. Em 2013, por exemplo, só para vos dar aqui um dado que me parece bastante relevante, até porque já estamos a falar de alguns anos atrás, nós tínhamos quase 26% da população a fazer pesquisas ativas sobre saúde na internet e ela era tão maior, era tão mais ativa, tão mais relevante, quanto maior a relação que o indivíduo ia construindo com a internet, como se pode ver no gráfico aqui apresentado. Mas também, nesse âmbito, foi possível perceber quais eram os principais problemas que eram percepcionados pela população relativamente às pesquisas sobre saúde que realizavam na internet. E ela tinha a ver com aspectos que foram sendo reforçados ao longo dos anos e que, em alguns casos, têm vindo a ser ultrapassados, até pelo papel que as próprias instituições de saúde e os profissionais de saúde têm vindo a desempenhar nessa evolução, mas que fundamentalmente eram estas questões. A qualidade de informação que se encontrava, a grande quantidade de informação disponível, mas sem saber muito bem onde é encontrado, a natureza da pesquisa, e essa não mudou muito, ou seja, as pessoas continuam a pesquisar fundamentalmente em motores de busca e, portanto, depois nem sempre são direcionadas para informação que tenha garantias, digamos, de credibilidade e, portanto, as questões da confiança eram as grandes questões que eram levantadas pelos inquiridos nestes diversos estudos que eu vos estou aqui a apresentar. Algumas das ideias a retiro têm a ver precisamente com as aprendizagens em saúde por intermédio das tecnologias de informação e comunicação, nomeadamente através da internet. Acabaram por não mudar muito aquilo que eram as fontes de informação já instituídas previamente, ou seja, o profissional de saúde, etc., mesmo quando fazem através da internet e nem a relação que os indivíduos estabelecem com os sistemas de saúde, apesar de eu estar convencida que esta crise hoje que nós estamos a viver de pandemia, esta crise provocada pelo Covid-19, talvez tenha vindo a alterar de uma forma muito significativa a maneira como nós nos relacionamos com as tecnologias de comunicação e informação no campo da saúde e tenha havido aqui uma abordagem, uma alteração de fundo, não só dos indivíduos que acedem aos cuidados de saúde e à informação sobre saúde, mas também dos próprios profissionais de saúde e das instituições de saúde que tiveram que mudar um bocadinho a sua atitude relativamente à utilização das tecnologias neste âmbito. Mesmo sabendo que o acesso à internet está democratizado, é verdade, e agora esta crise voltou a demonstrar isso da pior forma possível, que mesmo as questões do acesso não estão completamente resolvidas, existem desigualdades sociais muito fortes e que também estão relacionadas com o acesso às tecnologias. E para termos mais literacia em saúde temos que ter mais literacia tecnológica, mas vamos falar disso um bocadinho mais à frente. A autonomia de que eu vos falo depende ativamente de aspectos muito importantes daquilo que se passa em termos de internet e saúde, nomeadamente do tipo de conteúdos que são disponibilizados online, da qualidade e da credibilidade desses conteúdos e também da facilidade que as pessoas têm de utilizar e entender os conteúdos e recursos disponíveis, o que nos levou, como eu vos disse há pouco, um estudo mais aprofundado sobre as questões da literacia em saúde em Portugal, de que vos vou falar um bocadinho mais à frente. De todo modo, eu acho que é muito importante nós reconhecermos o papel central também do profissional de saúde e das instituições de saúde no desenvolvimento daquilo que nós podemos chamar o cidadão informado ou o cidadão bem informado, não é? E que é alguém que constrói a sua autonomia no campo da saúde a partir precisamente desta possibilidade de adquirir informação e conhecimento, de interagir com outros cidadãos, especialistas ou não, e de produzir ele próprio informação sobre saúde baseada na sua experiência e que é a grande mudança que nós verificámos sobre a utilização das tecnologias e da internet em particular quando falamos do campo da saúde e, portanto, podemos constatar um crescimento e um desenvolvimento de plataformas de comunicação, daquilo que nós chamamos de comunicação horizontal, não é? Ou de redes sociais no campo da saúde, ok? Eu trago-vos aqui alguns exemplos, alguns mais antigos, outros um bocadinho mais modernos, eu dou apresentações antigas que eu já tinha feito sobre estas matérias, outras que fui atualizar agora e que tem a ver precisamente com esta relação muito grande que acabou por se criar entre as redes sociais e a informação, o conhecimento e a discussão e a interação sobre saúde. E quando vos falo de redes sociais, em particular no campo da saúde, tem a ver com uma constatação que a pesquisa e a investigação, não só realizada por mim naturalmente em Portugal, mas em termos globais e por outros atores e outros colegas investigadores em todo o mundo, esta é uma área de investigação que tem vindo a crescer muito em todo o mundo nos últimos anos, é o surgimento muito relevante de plataformas de interação no campo da saúde que estão diretamente relacionadas também com uma evolução da própria maneira como os cidadãos se relacionam com a saúde. E tem a ver com vários tipos de evolução social, que eu não tenho tempo aqui para vos descrever todas aquelas que eu consideraria importantes, mas que ainda assim acho que vale a pena relembrar porque é que estas redes de comunicação horizontal são tão importantes para nós no nosso cotidiano e porque é que elas podem ser tão importantes no campo da saúde. É que muitas vezes a relação que nós desenvolvemos com os profissionais de saúde são relações de tipo vertical. Profissionais de saúde e instituições de saúde, o indivíduo, a quem eu não gosto muito de chamar o doente nem o paciente porque a nossa relação com a saúde extravasa muito a situação de doença, não é? Nós relacionamos com as questões da saúde no nosso cotidiano, a maior parte das vezes não estamos doentes, nem é essa a causa da nossa relação, mas muitas vezes também quando estamos doentes precisamos de comunicar, de interagir, não apenas com profissionais de saúde, mas também com outros iguais a nós, não é? O tal comunicação horizontal, pessoas que cuidam de pessoas doentes como nós cuidamos, pessoas que têm doenças semelhantes à nossa, etc. E portanto, desde muito cedo, quando começou a ser possível construir conteúdos online, quando começou a ser possível construir plataformas de comunicação do tipo das redes sociais, as plataformas no campo da saúde foram-se desmultiplicando em diversos aspectos. E este é um desses exemplos, muito conhecido para quem estuda a área da saúde e a sua ligação com a internet, que é esta ideia dos pacientes como eu, não é? Nós podermos partilhar, trocar informações, trocar experiências e aprender também com quem tem problemas semelhantes aos nossos e não apenas com profissionais de saúde e instituições de saúde. Isso é claro que acabou por ganhar depois uma dinâmica muito grande a partir do momento em que se começaram, em que redes como o Facebook começaram a ter o papel que tem no nosso quotidiano e outras que entretanto foram surgindo e onde se foram desmultiplicando as redes, as plataformas em rede para não apenas fornecidas por instituições de saúde, mas construídas por pacientes, não é? Por, umas vezes por associações de doenças, outras vezes por outro tipo de iniciativas, como por exemplo esta, que é o falarsobrecancro.org, que é uma rede social já há alguns anos que começou por ser uma tese de doutoramento do antigo orientando meu e neste momento é uma plataforma que tem o apoio do IPO do Porto, por exemplo, e que é, como podemos ver na imagem aqui que eu vos apresento, um sítio público, livre e gratuito de acesso a conhecimento e tócrase de experiências, precisamente entre a comunidade oncológica e aqui temos os doentes, familiares, amigos, profissionais de saúde, etc., cuidadores, pessoas que precisam de apoio, mas também precisam de partilhar as suas experiências e sem ser necessariamente com um profissional de saúde, mas com quem pode estabelecer um tipo de comunicação de outra natureza. Isto foi muito visível também desde o princípio quando eu comecei a trabalhar estas coisas, antes mesmo das redes sociais já havia muitas páginas pessoais e blogs que se dedicavam às questões relacionadas com a pediatria, não é? Os jovens pais são muito ativos, jovens pais e jovens mães são muito ativos no online e desde muito cedo começaram a criar plataformas de comunicação, formas de, inclusivamente, noutro tipo de plataformas como o Instagram, sei que existem muitas, muitas iniciativas de jovens pais e jovens mães que utilizam estas tecnologias para expor o seu dia-a-dia, mas ao mesmo tempo também trocar impressões, dúvidas, etc., sobre como cuidar de crianças e como viver com crianças pequenas. E isso foi muito visível no online desde que foi possível começar a construir este tipo de plataformas. Aqui é um exemplo do Patient Like Me, mas já alojado no Facebook. Agora, voltando para a questão das instituições, porque elas próprias também têm um papel muito importante neste contexto. E outro aspecto também muito importante é esta passagem, não só para as plataformas da internet no computador, mas esta passagem para as apps e a possibilidade de também utilizar estas tecnologias no nosso bolso, não é? Nos smartphones. E em Portugal, como noutros países, aliás, todo o nosso sistema de saúde e até esta passagem para o online, do nosso sistema de saúde. É muito inspirado no sistema de saúde em inglês e alguns desses exemplos vêm daí, mas progressivamente e nos últimos anos em particular, nos últimos 10 anos, temos vindo cada vez mais a ter uma presença do Serviço Nacional de Saúde no Online, não é? E é uma utilização crescente também, neste caso, de oferta de diversas plataformas, instrumentos, etc., que estão alojados, são partilhados através dos serviços partilhados do Ministério da Saúde, criação de uma série de tecnologias, etc., que permitem um acesso mais facilitado da população àquilo que são os serviços que nos podem ser prestados pelo Serviço Nacional de Saúde. Mas permanecem uma série de questões que eu gostava ainda de ter tempo para partilhar convosco, penso que ainda tenho aqui um bocadinho, e que surgem muito quando nós falamos de saúde neste campo, não é? Que é se esta introdução das tecnologias no campo da saúde, que tem tantos benefícios que todos nós, se calhar, mais incluídos do ponto de vista tecnológico, não é? Mais utilizadores com maiores facilidades, mas que a investigação nos tem permitido verificar que pode conduzir ao surgimento de novas segmentações e novas exclusões sociais, o que é um bocadinho o lado negro, não é? Da força aqui neste caso. Isto foi possível verificar com o desenvolvimento do tal projeto sobre literacia e saúde em Portugal, do que eu vos falei já há pouco, e que foi um projeto também apoiado pela Fundação Carlos Skolbenkini, que pretendia aferir precisamente qual era o nível de literacia dos portugueses, literacia em saúde neste caso, e que nos permitiu, de alguma forma, eu deixo-vos aí a definição do que é que é literacia em saúde e qual foi a definição que foi adotada neste projeto em particular, mas que nos permitiu, porque achámos importante, também aferir as fontes e qual era o papel da utilização das tecnologias de comunicação e informação, também em Portugal, aproveitando a oportunidade de voltar a questionar a população portuguesa nesse âmbito. Uma das conclusões, e isso é relevante porque também tem a ver com aquilo que é a utilização da informação através destas formas como a internet, é importante termos em consideração que baixa literacia em saúde é algo que genericamente, tanto a investigação como as próprias políticas públicas reconhecem que pode dar origem a maior nível de internamentos, pode levar a uma utilização mais frequente dos serviços de urgência, pode levar a uma menor prevalência de atitudes individuais e familiares preventivas e portanto a uma menor qualidade de vida em termos gerais. Mas naquilo que diz respeito especificamente à utilização das tecnologias de comunicação e informação, digamos que nós não ficámos, não foi uma surpresa, mas ao mesmo tempo também verificámos, e isto tem a ver um bocadinho com aquilo que eu costumo chamar a sociologia de proximidade, que nós todos às vezes fazemos, e nós pensamos sempre, bem, toda a gente que eu conheço usa a internet, toda a gente que eu conheço tem facilidade de utilizar as tecnologias, toda a gente que eu conheço utiliza fontes diversificadas, etc., mas quando nós efetivamente vamos para o terreno e vamos ver como é que a população portuguesa reage relativamente a certos aspectos, acabamos por reconhecer que as desigualdades no campo também da utilização das tecnologias de comunicação e informação são muito grandes em Portugal e estes são alguns números que são extraídos precisamente do projeto Litroassim em Saúde em Portugal e que nos dão uma dimensão um bocadinho mais dramática do que aquela que nós no nosso quotidiano tendemos a considerar. Aliás, isso ficou claro também agora com esta questão de teletrabalho, da escola à distância e das dificuldades enormes com que boa parte da população portuguesa acabou por se defrontar quando teve que utilizar as tecnologias quase exclusivamente para poder continuar a ter aulas ou para poder continuar a trabalhar, etc., e o que revela que apesar de todas as evoluções, Portugal continua a ter aqui um problema de transição para o digital, não se usa dizer nos meios próprios. Só para lembrar, seguindo perto da metodologia que nós utilizámos no inquérito que aplicámos da Litroassim em Saúde, o que nos tentava aferir do campo da informação sobre a saúde era, por um lado, a capacidade de acesso à informação, a compreensão dessa informação, a capacidade de interpretar e avaliar essa informação e depois a possibilidade, a capacidade de aplicar ou utilizar essa informação em diversos contextos. Dos estudos que foram, entretanto, realizados, é publicamente reconhecido que cidadãos mais e melhor informados no campo da saúde fazem uma utilização mais racional dos serviços de saúde, que lhes são prestados, tanto ao nível da racionalidade dos seus usos, mas também ao nível da prevenção. Então, voltamos a preconizar o conceito de cidadão informado, que só é possível quando se atinge em níveis de literacia que permitem a utilização concreta das tecnologias, por um lado, e a compreensão clara da informação em saúde, por outro. A pesquisa de informação através da internet também mudou, aumentou bastante comparado com os primeiros estudos que nós tínhamos realizado, mas tem esta relação muito direta, quer com a escolaridade. E isso é curioso porque, na verdade, são três variáveis que têm estado sempre funcionadas desde que a internet surgiu. Portanto, à medida que aumenta o nível de literacia em saúde, aumenta a intensidade de utilização de todos os meios, incluindo o contacto com os profissionais de saúde, mas também a utilização da internet. Só para terminar, queria falar só um bocadinho sobre a internet e as instituições de saúde, era o último tema que eu trazia para a nossa discussão. E queria relembrar, e para quem é mais antigo como eu e que tem vindo a observar esta utilização das tecnologias nesta área, que no campo das instituições da saúde e do Serviço Nacional de Saúde em particular, desde os anos 90, é clara uma tendência para a informatização total dos Serviços Nacionais de Saúde. Mas é uma imagem que não invalida que continuam a existir muitas arquiteturas desconexas, departamentadas, mais centradas na produção e faturação, uma enorme diversidade de tecnologias e fornecedores, uma falta de integração e normalização, uma grande disparidade de objetivos estratégicos. Hoje em dia, e estas primeiras décadas, esta primeira década do século XXI, estas já são duas, trouxeram muitas inovações imenças nas tecnologias utilizadas no Serviço Nacional de Saúde em Portugal, já há pouco eu tinha começado por vos dar uma noção disso, mas em todo o serviço de saúde público e privado é evidente, não é? É muito evidente que tem trazido muitas mudanças na forma como as tecnologias de comunicação e informação e a internet em particular têm vindo a evoluir. O caso do Serviço Nacional de Saúde é muito evidente com tudo o que foi desenvolvido pelo ESDMS nos últimos anos, não é? De forma a como eles próprios defendem centralizar, otimizar e racionalizar os serviços. Esta plataforma, que ao mesmo tempo também é uma entidade, substituiu todas as outras e, portanto, acabou por ficar com a responsabilidade de criar, estruturar, monitorizar e responder às necessidades dos serviços e dos cidadãos e é muito evidente a sua presença no online, não é? Aliás, desde que começou esta crise do Covid, essa evidência tornou-se maior, para o bem e para o mal, com as crises também que a necessidade de melhorar os serviços também se tornou mais evidente. Eu trago-vos aqui alguns exemplos, não é? Do que é que essas páginas oferecidas pelos serviços partilhados do Ministério da Saúde nos têm vindo a trazer. A própria área de cidadão no Portal do Serviço Nacional de Saúde tem vindo a ter uma evolução enorme nos últimos anos, o que não quer dizer que seja muito fácil a sua utilização por pessoas com menos incluídas do ponto de vista digital, não é? Para não falar de todos aqueles que não usam de todo as tecnologias e muito menos a internet e que, de alguma forma, são também os utilizadores mais intensivos dos serviços de saúde e que são, nomeadamente, as pessoas mais vendas, não é? Os nossos séniores. De qualquer modo, esta utilização da internet passou para o Serviço Nacional de Saúde, passou a ter uma dinâmica muito maior, obrigando a que não só o cidadão, mas principalmente o profissional de saúde e as instituições de saúde, utilizem a base internet para o desenvolvimento da maior parte das suas atividades administrativas, de informação, de registro, etc. Como se pode ver nas diversas, nos diversos, no fundo, plataformas, serviços, etc. que são desenvolvidos neste âmbito. O Portal do Cidadão, a mesma coisa, não é? É que tem esta abertura para que o cidadão possa resolver a maior parte dos seus problemas para além de saúde, não de saúde, mas de relação com o sistema de saúde, através destas plataformas. E tal é visível na desmultiplicação de sites, plataformas, formas de entrar, etc., que os diversos sistemas de saúde públicos e privados têm vindo a desenvolver. As questões que permanecem também neste campo e que não queria deixar de trazer aqui, porque a maior parte destas situações têm aspectos muito positivos, mas depois têm também aspectos que temos que refletir e que nem sempre são evidentes. Nomeadamente é se todos estes sistemas, em última instância, servem efetivamente os pacientes ou não. Se servem os profissionais de saúde no seu principal objetivo, que é a tal prestação coerente de qualidade e com qualidade de cuidados de saúde, isso servem a própria instituição de saúde, não é? Tornar-se ela própria melhor, servir melhor e com mais eficácia e com menores custos o paciente. Em termos de notas conclusivas e mesmo para terminar, porque já estou a falar há muito tempo e acho que estes assuntos levantam muitas questões que vale a pena serem discutidas, é voltarmos a reafirmar que esta crescente utilização das tecnologias de informação e comunicação aplicadas à saúde são uma realidade em Portugal e esta tendência, evidenciada pelo potencial destas ferramentas tecnológicas, tem sido muito promovida e estimulada no nosso Serviço Nacional de Saúde. E fico por aqui, já falei muito tempo e deixo naturalmente agora a palavra para quem quiser levantar questões, levantar dúvidas, discutir aspectos relacionados com aquilo que é que foi falado, etc. Principalmente durante esta situação dos últimos tempos, foi muito importante a sociedade ter acesso a informação fidedigna relativamente à saúde. E os órgãos oficiais e os profissionais da saúde emitiram informação bastante útil e assertiva, do meu ponto de vista, claro isto está aberta a discussão, e útil ao cidadão. Só que quem fala, quem sabe mais não é sempre quem fala mais alto. E durante esta situação o que me pareceu foi que quem falou mais alto foi quem sabia menos. E portanto, como é que nós fazemos que as pessoas que sabem de um assunto, e neste caso os profissionais da saúde, consigam ser a voz que neste tipo de situações seja a mais ouvida e a mais seguida? Porque há tantos fatores de distorção pelo meio, tantos interesses que distorcem aquilo que as pessoas que sabem do assunto querem e podem trazer de bom. Eu, pronto, eu ainda pensei em trazer só uma coisa relacionada com a comunicação e informação no campo do Covid-19 e da comunicação de risco, mas, pronto, queria fazer um bocadinho a história da coisa e, portanto, isso ia limitar muito o tema. Mas, de qualquer modo, é incontornável, não é? No momento que estamos a passar, falar daquilo que tem sido a comunicação em saúde e a comunicação de risco no campo da saúde nestes últimos tempos. É um problema que, como se aperceberam, não é um problema nacional, não é? É um problema global, porque o problema em si é global também e, portanto, os problemas de comunicação associados ao mesmo têm sido globais. Eu concordo com o Daniel, quando ele diz que, pronto, a comunicação sobre o assunto é fundamental. Aliás, uma das características de um problema de saúde desta natureza é, precisamente, que boa parte do trabalho no campo da saúde que tem sido feito tem por base a comunicação, não é? Ou seja, aquilo que toda a prevenção do contágio, toda a parte de mudança de comportamentos, toda a adesão das pessoas para a diminuição dos fatores de contágio, etc., dependem exclusivamente de uma boa comunicação sobre essa matéria, muito mais do que tratamentos ou de conhecimento científico, ou seja do que for. Dependem muitíssimo de uma comunicação muito bem realizada para que as pessoas adiram, digamos assim, a um tipo de comportamentos que previna o aumento de contágios, não é? E esse tem sido, talvez, o calcanhar daqueles da maneira como as autoridades de saúde, não apenas os profissionais, mas as autoridades de saúde de uma forma mais genérica, têm vindo a tratar este problema. Mas isto tem tido uma agravante, neste caso em particular, que é o fator de incerteza. E o facto das próprias autoridades de saúde, e nem é preciso falar da BGS, podemos falar da OMS, não terem, desde o início, muito bem a certeza do que é que deve ser recomendado e não deve ser recomendado às pessoas. E esse é, talvez, o que tem sido o drama do ponto de vista da comunicação em saúde, que esta situação em concreto da pandemia tem vindo a trazer desde o seu início. Ou seja, nem sempre, apesar de serem úteis, como disse muito bem, e assertivas, a forma como as autoridades de saúde têm vindo a fazer a comunicação sobre esta área, a verdade é que também mudam muitas vezes as recomendações. Isto não é uma crítica explícita, porque na verdade, muitas vezes mudam as recomendações porque as evidências sobre a doença também vão mudando, não é? E o conhecimento científico também vai mudando. E o nível de incerteza desta doença é tão grande que as autoridades de saúde têm tido elas próprias, penso eu, muita dificuldade em ter uma linha de comunicação para a adoção de determinados comportamentos um bocadinho errática, não é? E que depois é muito prejudicada pelos aspectos políticos também associados a estas formas de comunicar. Porque lá temos a comunicação científica, não é? Vêm os senhores da DGS ou da OMS ou o que for, não é? As autoridades próprias dizer, deve-se fazer isto, não se deve fazer aquilo, etc. Mas depois temos as mensagens que nos são transmitidas pelos atos daqueles que têm peso do ponto de vista comunicacional, o que é outro problema de comunicação e saúde, não é? Porque se um, sei lá, um primeiro-ministro ou um presidente da República ou usa máscara ou não usa máscara e se faz diferença, não é? Que se as instituições representativas dos cidadãos têm uma determinada atitude ou não têm outra atitude, isso também faz diferença na forma como as pessoas depois se comportam. Temos vindo a assistir a diversas polémicas associadas a isso, não é? Desde o 25 de abril e as celebrações, aos problemas do 1º de maio e dos ajuntamentos, ao facto, por exemplo, muito recente ter havido um espetáculo, penso eu, no campo pequeno, onde se juntaram não sei quantas pessoas, mas depois ao mesmo tempo as pessoas não podem ir para o futebol. Enfim, isto são, tudo isto é comunicação, não é? E é um tipo de comunicação que pode ser entendida de forma contraditória pela população em geral e isso depois tem consequências, não é? Tem consequências nos comportamentos adotados pelas pessoas e neste caso concreto estamos a falar de uma doença que é altamente contagiosa ou que é presumivelmente altamente contagiosa, isso depois tem implicações no campo da saúde propriamente dito, não é? Com o aumento dos contágios ou não, o facto de Lisboa neste momento ser o sítio onde existem maiores níveis de contágio, tem de alguma forma necessariamente a ver também com a forma como alguma comunicação sobre o potencial de contágio tem vindo a ser um bocadinho errático nos últimos tempos. Falou da infoexclusão, que no princípio deste século era grande porque a internet era uma novidade, mas que aos poucos foi diminuindo, ou seja, hoje em dia o número de infoexcluídos é menor e uma pergunta, uma primeira é se ainda há infoexclusão significativa. E a outra pergunta é, dá a ideia que quanto mais inclusão na internet existe, mais necessário é haver literacia, porque não basta ter acesso à comunicação, é preciso ter olhos para ler, ter inteligência para interpretar. E dá a ideia que isto é inversamente profissional, parece que quanto mais acesso as pessoas têm, mais difícil é cultivar também a literacia, as pessoas dão muita importância ao entretenimento e à dimensão do entretenimento de tudo e mais alguma coisa, incluindo, não é por acaso que durante esta epidemia um dos grandes fenómenos foi o do humor sobre a doença e sobre tudo o que se passava, portanto, o que as pessoas querem é entretenimento. E então esta pergunta, esta é a segunda questão, se há cada vez menos infoexcluídos, como é que se faz para superar esta dificuldade quase inultrapassável de fazer passar a dimensão da literacia às pessoas? Obrigada, Ricardo. Eu dividiria isto em dois aspectos. Eu por acaso tinha alguns dados sobre a inclusão, a infosco lesão e o número de utilizadores, etc., que depois optei por não trazer porque, enfim, a minha apresentação já estava longa e não quis ir por aí. Mas, de facto, é verdade que nós temos muitíssimo mais utilizadores de internet hoje em dia do que tínhamos há 20 anos, não é? Como é óbvio, não é? Por razões de todas as naturezas e mais alguma, que têm a ver com o acesso, a facilidade de acesso, os preços, não é? Que é uma coisa muito importante, os próprios aparelhos, não é? Os computadores, os telemóveis, boa parte da população tem acesso à internet através de smartphones, não é? Houve um grande aumento de utilizadores de internet quando a internet passou a ser também utilizada em dispositivos móveis, não é? E isso faz uma diferença bastante grande. Pois existe uma quantidade enorme de pessoas que têm internet em casa e não utilizam, não sei se tem consciência disso, que é, por exemplo, toda a gente, todos os mais velhos, ou uma boa parte de pessoas mais velhas, que têm internet porque têm um pacote de internet que vem com a televisão e que é contabilizado como aquela pessoa tem internet, mas aquela pessoa não usa, não é? E, portanto, há aqui uma diferença entre ter internet e ser utilizador de internet, que é ter acesso e ser utilizador, que são duas coisas diferentes e que têm que ser olhadas de maneira diferente. E, de tal maneira que, a partir de determinada altura, o que é mais importante perceber os usos, se usam e que usos as pessoas fazem, do que propriamente só medir se têm acesso ou não, não é? Porque isso, de uma forma geral, estaria praticamente resolvido. Pois, afinal, vamos ver e, afinal, às vezes não está, não é? Isso viu-se agora com os problemas do acesso à escola através da internet, portanto, há muitas famílias que às vezes só têm um aparelho com acesso à internet e depois todos os outros membros da família têm acesso unicamente através do telemóvel, nem tudo é possível fazer através do telemóvel e, portanto, há aqui algumas disparidades que ainda são muito evidentes. Isso é um dos problemas. Nem tudo o que parece é, não é? E este é um dos casos em que, de facto, os números nem sempre depois correspondem à realidade das práticas quotidianas das pessoas na sua utilização destas tecnologias e daquilo que são capazes de fazer. O outro problema tem a ver com o facto, como dizia o Ricardo muito bem, o facto das pessoas terem acesso não quer dizer que fiquem, e isso é um facto, não ficam logo automaticamente mais conhecedoras, mais instruídas, mais habilitadas, mais capacitadas, não é? Isso é todo outro trabalho que é feito paralelamente para qual contribui o ter acesso à informação. É inevitável que o tenham, se não o tiverem não conseguem fazer o resto, mas é um processo complementar. E depois ainda há outro aspecto que é, os poucos infosculídos que permanecem, que não são tão poucos como isso, diríamos que ainda são, 30% da população, é muita gente, não é? Muita gente. É muita gente. Tem agravamento nessa infosculusão. Como é que eu faço, como é que eu hei de dizer? No campo da saúde em particular, que é aquilo que eu estou aqui a tratar. Repare nas evoluções todas que houve no campo da saúde e na sua ligação às tecnologias de comunicação e informação. Facilidade de marcar uma consulta online, ou até de ter uma teleconsulta, que foi algo que se tornou agora, durante esta crise do Covid, muito mais frequente. Era algo que os profissionais de saúde também não gostavam particularmente, mas que tiveram que se habituar nestes últimos meses a fazê-lo. Todos esses aspectos são importantes, são possíveis, são relevantes, mostram grande evolução na maneira como nós lidamos com esta ligação entre tecnologia e saúde, mas deixa de fora uma parte muito importante da população. Que ficou ainda mais, ou seja, é a mesma percentagem de pessoas, mas com uma exclusão agravada. Não sei se me faço entender. Ou seja, estas pessoas que já eram muitas vezes pessoas consideradas mais suscetíveis, digamos assim, mais de risco, porque eram mais velhos, porque eram mais doentes, porque tinham menos escolaridade. Além de tudo isso, são infoscluídas. E como há uma melhoria da relação com a saúde por via das tecnologias, estas pessoas ficam ainda mais excluídas porque são excluídas também no âmbito das tecnologias. Eu vou lhe dar um exemplo muito prosaico, básico até, mas que a mim, a determinado momento, me fez despertar para um problema que é muito maior na sociedade portuguesa do que nós às vezes pensamos. Se dirigir a um hospital, agora não nesta fase Covid, que tem particularidades que não são tão... É difícil de analisar já, não é? Vai ser preciso um tempo para depois repensar melhor estas coisas. Mas, quando nós chegamos a um hospital, seja público ou privado, como qualquer um de nós, já teve que ir num momento ou no outro, uma das coisas que se faz é tirar uma senha. Aquela senha nas maquinetas, pode-se pôr o cartão de cidadão ou não, que se for com o cartão de cidadão é mais fácil, porque normalmente já está lá a consulta associada e, portanto, é fácil tirar a senha, em alguns hospitais portugueses. Os voluntários, que muitas vezes estão lá para apoiar os doentes, para conversar com os doentes ou para os ajudar a deslocar-se de um sítio ou de outro, alguns voluntários estão simplesmente ao lado da máquina de senhas, porque parte da população que vai ao hospital não sabe tirar a senha. Não consegue fazê-lo. E isto mostra bem como nós, às vezes, um bocadinho, porque, enfim, vivemos na tal, nas nossas bolhas, das pessoas que nós conhecemos e das pessoas com que nós nos relacionamos e dos meios nos quais nós vivemos o nosso cotidiano. E há todo um outro mundo, não é? Ao lado, que não consegue sequer tirar uma senha quando chega ao hospital e começa a estar excluído logo ali, se não houver ninguém que o ajude a tirar a senha do hospital. E isto, eu acho que era importante refletirmos um bocadinho sobre isto, porque as tecnologias são muito importantes. Eu, como vocês sabem, aliás, vejo-se, não é? Pelo meus cabelos brancos, sou uma early user, não é? Comecei a usar muito cedo as tecnologias e, portanto, não me sinto infoscovida de maneira nenhuma. Mas na minha geração, há muita gente, mas mesmo muita gente, que tem muita dificuldade ainda em perceber o valor que pode ter retirado as tecnologias e que, por isso mesmo, está mais excluída do que estaria se as tecnologias não estivessem ao serviço das populações da maneira como estão. É uma visão um bocadinho, não quer ser dramática de todo, mas nós todos sabemos que temos uma população muito envelhecida, não é? E, portanto, com problemas sérios. Tem razão, é a única coisa que eu lhe posso dizer sobre isto. É pobre a vários níveis, não é? Nós continuamos a ser um país pobre por muitos avanços que tínhamos tido nos últimos anos e, se é verdade que até somos muito tecnológicos, não é? Para um país tão pobre como nós somos, temos uma apetência grande para a utilização das tecnologias, não é? Há alguns estudos que dizem que os portugueses são fãs de gadgets e, portanto, rapidamente aderem, não é? Aderimos com alguma facilidade. Há vários exemplos ao longo da história, não é? Da Via Verde ao multibanco ou... Mesmo a maneira como os smartphones entraram nas nossas vidas de forma turbulenta, não é? E rápida, mostram isso. Mas isso não nos faz um país mais rico, não é? Às vezes faz-nos um país mais complexo. A tendência é a de mudança e nós também temos vindo a desenvolver alguns estudos, nomeadamente junto com profissionais de saúde diretamente, não é? Perceber qual é a opinião deles sobre estas matérias e alguns aspectos interessantes que eu posso partilhar com vocês. Um deles é claramente que tem havido uma mudança também, esta também geracional, não é? Quanto mais jovem o profissional de saúde, menos preconceito tem relativamente à utilização de... Isto em termos gerais, depois, claro, que há exceções e essas nós não podemos prever, mas em termos estatísticos, digamos assim, quanto mais jovem o profissional de saúde, melhor a sua relação com a internet e melhor também a sua relação com o paciente que usa a internet, ok? Que isso aqui é outro aspecto. Ou seja, os profissionais de saúde em geral são utilizadores, e os médicos em particular, são utilizadores ativos de internet para si próprios, não é? E progressivamente, lentamente, estão a começar a perceber que as pessoas, de uma forma quase incontornável, vão pesquisar sobre saúde, vão pesquisar sobre doenças, vão buscar informação outros locais que não há profissional de saúde e vão começando a aprender a lidar com o seu paciente, não é? Partindo do pressuposto que a pessoa tem esse conhecimento paralelo que vai adquirindo por outras vias. Mas este processo é longo, é longo, é muito longo. Nos primeiros trabalhos, aquele primeiro estudo que eu fiz em 2005, 2006, lembro-me de ir assistir a uma conferência em que um médico muito conhecido da nossa praça, que eu não vou referir quem é, dizia a propósito de uma pergunta que lhe foi feita sobre... Então, e se alguém lhe disser que foi à internet ver qualquer coisa e tem uma opinião diferente, etc., a resposta dele foi, era o que mais faltava, era o que mais faltava. Os meus pacientes só querem saber o que eu lhes digo e só lhes interessa aquilo que eu lhes digo e não têm nada que procurar-me a nada ao lado nenhum, etc., não sei o quê. Bem, este tipo de atitude, como deve imaginar, já não é assim, não é? Já não pode ser assim e, apesar de haver alguma resistência mais dos médicos do que de outros grupos de profissionais de saúde, pelo menos a investigação assim o apresenta, a verdade é que a internet veio para ficar, a não ser que nos desliguem a eletricidade, a informação sobre saúde online está lá, devia de ser, do ponto de vista da qualidade, cada vez melhor, porque isso era melhor para todos, para utentes, para profissionais, etc., e eu acho que é uma questão de tempo, noutros países já há muito tempo que é assim, em Portugal também os médicos vão ter que aprender a lidar com cidadãos que estão mais bem informados e que os confrontam e isso não é sinal de falta de respeito pelo seu saber paricial, pelo contrário, às vezes é uma tentativa de perceber melhor e de confrontar com outras possibilidades, até, de alguma maneira, ajudar o médico a ele próprio ter uma mente mais aberta e ouvir outras opiniões. Eu aqui há uns anos fiz algumas formações junto de profissionais de saúde, precisamente, e eu, uma das conclusões a que cheguei é que muitas vezes as pessoas utilizam a internet não para desafiar o conhecimento paricial do médico, a maior parte das vezes não é esse o objetivo. As pessoas, em última instância, aliás, a pesquisa, a investigação diz-nos que at the end of the day, não é? O que as pessoas querem saber é a opinião do médico, não é? Porque o médico é que tem o conhecimento paricial, não é? O médico é que é o especialista, o médico é que nos pode ajudar a interpretar a informação que nós recolhemos noutros locais, a nós, não médicos, não é, alegres. Agora, muitas vezes a internet é aquilo que eu chamo a primeira, a segunda opinião. Não é uma contradição, ou seja, as pessoas vão ao médico, às vezes, e não percebem muito bem o que ele diz, e então vão tentar esclarecer, porque usou uns termos demasiado técnicos, porque mandou fazer um exame que a pessoa não percebeu muito bem qual era o objetivo daquele exame, e, portanto, antes de ir outra vez ao médico perguntar, antes de ir pedir a outro médico uma segunda opinião, as pessoas usam a internet para se esclarecerem melhor, e isso não é nenhum pecado de capital, bem pelo contrário, não é? Isso é a pessoa a querer capacitar-se, não é? A querer tomar decisões informadas, e isso é o direito de todos e qualquer cidadão, não é? Na sua autonomia, enquanto cidadão livre que é. Eu só gostava de fazer aqui um comentário que é, pronto, eu também já usei a internet há bastante tempo, e aqui um comentário para a Rita é, não está na altura de nós deixarmos de falar na internet? Isto é como nós estamos a falar em usar a eletricidade. Eu acho. Nós em casa usamos a televisão, usamos o telemóvel, usamos o aspirador, já ninguém fala na eletricidade, e portanto o que nós temos que começar a pensar é, ou o que temos que começar a educar os cidadãos, na minha opinião, é selecionar as fontes de informação, não é o que está na internet, é o que está no site do Serviço Nacional de Saúde, é o que está no site do... O cidadão não pode pensar que, eu vi no Facebook, isso não quer dizer nada, eu vi no Facebook da Direção-Geral de Saúde, e acho que isto se calhar é uma pequena grande falha que nós temos de cidadania e literacia digital, uma coisa tão simples como ver de onde é que vem a informação, tal como fazíamos antes com as outras fontes de informação. Mas, Daniel, se me permite, isso é uma falha, mas é mesmo um problema, ou seja, eu também concordo, e às vezes até já me sinto um bocadinho tonta quando digo, ah, internet, parece que é assim uma coisa, não é? Pronto, porque nós estamos ligados o dia todo por qualquer razão, não é? E, portanto, já é um bocadinho estranho dizer, ah, eu fui ver a internet, ninguém vai ver a internet, não é? As pessoas vão ver, há alguma plataforma específica que está disponível na internet, mas, para contrariar um bocadinho, isso é verdade para alguns de nós, mas, por exemplo, quando começou este problema do Covid, uma das coisas que nós fizemos, eu e os colegas investigadores, foi tentar perceber através do Google Trends qual era, onde é que as pessoas iam pesquisar informação sobre o Covid-19, não é? E sobre este problema particular. E a maior parte das pessoas continua a fazer a pesquisa típica, metodo busca, siga, ok? E depois, nem sempre seleciona as fontes oficiais e as fontes consideradas credíveis para ter acesso, para recolher a informação e para se informar melhor sobre esse assunto. Portanto, dando sequência àquilo que o Daniel diz, às vezes isso não é só culpa das pessoas, às vezes as fontes, as autoridades e as fontes que deviam ser mais credíveis também não são muito boas comunicadoras, não é? E, portanto, há aqui um… tem que ser partilhada a responsabilidade entre o cidadão e as fontes, não é? Temos que partilhar aqui um bocadinho a responsabilidade. Mas, ainda assim, eu acho que é possível haver aqui alguma mudança, mas isto, como tudo, demora, não é? Nós demoramos a apropriarmos as tecnologias do ponto de vista funcional, do ponto de vista dos aparelhos, etc. E também demoramos a compreender qual é a melhor forma, do ponto de vista de aprendizagem, conteúdos, literacia, etc., de a utilizar. E isso é uma aprendizagem que a escola pode ajudar, as autoridades podem ajudar, vêm os polígrafos e os testadores de fake news e isto e aquilo, que me deixa sempre uma inquietação o que é que depois, quem é que… o Watch the Watchman, que é sempre uma coisa que me deixa um bocadinho preocupada, mas a verdade é que isto depende fundamentalmente da evolução da sociedade e da nossa capacidade enquanto indivíduos, enquanto cidadãos, de melhorarmos, não é? De sermos mais capazes de perceber o que é que é credível, o que é que não é, de perceber o que é que é uma fonte que vale a pena aceder e outra que, sei lá, não é tão relevante como isso e eu acho que isso é um processo mais individual e de cidadania do que propriamente institucional. As instituições terão o seu papel, mas muito mais em fornecer informação de qualidade do que a seleção acaba sempre de ter que ser feita por cada um de nós, penso eu. É um facto, é verdade, temos que ser críticos, super críticos relativamente às fontes e principalmente ter muito cuidado com aquilo que partilhámos. Eu lembro-me que logo quando começou esta história, este problema do Covid, não sei se recordam, começaram a aparecer notícias, não só, os estudos proliferam, não é? Mas já nem voltam longe. Aqueles, 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 tinha, portanto, tinha morrido pessoas e ainda não era público e as pessoas começaram a partilhar essa informação e eu acho que isso, é verdade que podem ser criados alertas, mas eu fico sempre muito preocupada, isto se calhar é um problema geracional, não é? A ideia de ter entidades que são responsáveis por decidir por nós o que é que nós devemos ver e ler e acreditar e não sermos nós, cada um de nós indivíduos, a ser capazes de construir a capacidade de fazer essa seleção, acha riscado. Mas isto é uma posição pessoal, não é uma posição... nem se fica a ser uma posição política, não é? Enquanto cidadã, eu não gostaria que outros decidissem por mim. Preferia construir a minha capacidade de saber selecionar o que é que é fonte de fio de digna e o que é que não é. Mas como digo, isto é uma opinião. Acredito que outras pessoas tenham opiniões diferentes da minha. Em resposta ao que a Paula estava a dizer no chat, não é? Que deviam ser criados alertas do tipo, essa fonte não é fio de digna e às vezes esses alertas também têm outras motivações e portanto eu também não estou na cabeça de quem está a fazer os alertas e portanto isso preocupa-me um bocadinho e daí a identidade dos exteriores a decidirem por nós. A Paula, por acaso a Paula fez um comentário que eu também estava a pensar agora que é só uma minoria da população tem capacidade para fazer a triagem de informação verdadeira da falsa. Isto tem a ver com os nossos domínios de conhecimento, não é? Claro. Eu, por exemplo, quando vejo informação acerca de informática e da minha área é fácil detectar que aquilo pelo menos é pouco credível ou está super simplificado, mas quando vejo uma informação da área da saúde já não tenho esta capacidade de triagem. Rita, mas por favor. Eu concordo, eu concordo que é verdade que uma minoria é que tem essa capacidade de fazer a triagem, é verdade, mas e claro que quando são notícias falsas obviamente que convém que isso seja de alguma forma identificado, não é? E normalmente acabam sempre por ser, não é? De uma maneira ou de outra ou uma entidade académica ou política ou próprios jornalistas têm essa obrigação, não é? É um dos seus papéis, neste caso, da informação que é destinada à população. Mas repara uma coisa, só para lhe dar um exemplo e para terminar. Mesmo as próprias órgãos de comunicação social que nós consideramos credíveis à partida e que consideramos de referência, cometem muitas vezes o pecado capital de transmitir e de nos passar notícias falsas. É um exemplo que aconteceu há relativamente pouco tempo e que a mim me deixou particularmente alerta, foi porque lá está, como disse o Daniel, como era um aspecto sobre o qual eu tinha conhecimento, eu detectei que era falso assim que olhei para ele, que foi uma notícia da SIC, notícia da SIC no jornal, noticioso da SIC, logo no início também, quando a pandemia estava ali um bocado mais dramática em Inglaterra e que passou imagens, não sei se vocês se recordam disso, passou imagens na televisão de riots, não é? De distúrbios entre a população, de apedrejamentos e incendiarem em Londres, aqueles dos típicos autocarros vermelhos e etc. E eu, por acaso, que tinha dado umas aulas uns anos antes, bastantes anos antes, aquilo era um acontecimento de 2011, dos London Riots, nos arredores do centro de Londres, e aquelas imagens eram dessa altura, e eu reconheci as imagens. E qualquer pessoa reconheceria porque o autocarro tinha um banner, não é? Sim, que se diz, tinha uma publicidade a um filme de 2011 ou 2012, um filme já antigo. E, no entanto, a própria SIC passou aquelas imagens com voz off a dizer, neste momento, em Londres, as pessoas estão a revoltar-se porque não foi feito o confinamento e porque estão a assaltar lojas, e depois a seguir, no dia a seguir, no mesmo horário, houve um desmentido da televisão. Portanto, como vê, isto é muito crítico, não é? Quando são os próprios órgãos de comunicação social de referência a transmitir notícias falsas. Portanto, não vejo outra maneira, a não ser progressivamente, com o tempo, com a população mais informada, uma população mais qualificada, uma população mais atenta, mais desperta para... Mas não... Ou seja, eu acho que é mais importante a população ir construindo essa sua capacidade do que estarmos sempre a contar que hajam entidades exteriores a resolver o problema por nós. Esse é o meu receio, não é? Quando nós ficarmos muito a contar que há sempre outra pessoa, outra entidade, uma instituição qualquer que está aqui a tomar as decisões por nós, quanto mais isso acontecer, menos nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade de sermos nós a ter essa autonomia, essa capacidade de distinguir aquilo que é credível e daquilo que não é credível. Mas isso não é contraditório com que cada vez nós temos um intervalo de atenção mais curto? Porque hoje em dia as pessoas veem tweets, veem posts no Facebook, ou seja, a curva, o intervalo de atenção é tão curto que não dá... as pessoas simplesmente absorvem a informação. Portanto, isto parece que... E depois têm que... Parece que não vamos no bom caminho. É preciso mais atenção. Eu acho que vamos... os caminhos são sempre muitos, não é? À nossa frente e nós vamos ter que ir fazendo opções. Eu não sou muito pessimista e é verdade que nós temos a nossa atenção muito dividida, não é? E estamos sempre a ser solicitados e é difícil depois, de repente, dizemos... Nós próprios queremos... Então eu acabei de ler aqui, não sei o quê, num post, não sei o quê. Mas enfim, eu acho que não há outra maneira a não ser nós próprios irmos progressivamente fazendo essa triagem, essa seleção e decidindo aqui o caminho que nós queremos seguir e a informação a que nós temos acesso. E até me faz lembrar um aspecto que o Ricardo há bocado levantou da questão do entretenimento. O próprio entretenimento pode ser... Como é que eu ia dizer? Pode ser educativo, não é? O próprio entretenimento pode nos ajudar a ensinar e a aprender a ser mais seletivo nas fontes de informação. Às vezes o entretenimento são alertas. Nós aprendemos muito com entretenimento também, não é? Quer queiramos, quer não. Nós, a partir do momento em que estamos a ver uma série de televisão, a ler um livro de ficção ou romance, estamos a adquirir conhecimentos, sejam eles fictícios ou não. E eles também interferem naquilo que é a nossa percepção da realidade. E, portanto, há aqui... O que nós temos é que ir desenvolvendo capacidade de fazer essa triagem entre aquilo que é ficção e aquilo que é realidade. Muito obrigado, professora Rita. Foi um prazer de lhe embora remotamente. Pode ser que nos encontremos em breve. Esperemos que sim. Isto não pode durar eternamente, não é? Já está a acabar. Espero que sim. Eu é que agradeço o convite e espero que tenha sido uma sessão interessante para todos. Estes temas a mim fascinam-me, mas pronto, eu sou suspeita, não é? Sim, claro. E agora aproveito para dizer que este vídeo vai ficar disponível na página do Facebook e também no nosso canal do YouTube. Portanto, se gostaram, podem depois partilhar o vídeo com outras pessoas que possam ter interesse também para reutilizar este conhecimento que é sempre útil de propagar. Muito obrigada. Uma informação de qualidade a propagar neste caso. Obrigada. 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 Obrigada.